Vamos ver se a mãe ensinou direitinho, escureceu, o espatinho tá indo sozinho pra casa, os quatro. Sempre tem um atrasadinho, mas ó, ó, não sei se cada um tá chamando o outro, ó, muito da hora, né, natureza. Não vai aproximar muito pra eles não se assustarem comigo, ó. E, ó, pra vocês verem, a mãe e o pai estão ali, ó, de boa na lagoa. Incrível a natureza, né? Eles vão mais devagarinho, né, mas estão indo, ó, leirinha. Eu vou parar aqui pra não atrapalhar eles lá, ó. Eles vão passar ali, ó. Olha lá, lá no fundo, lá, ó. Ó, deixa eu voltar. Olha lá, entrava tudo na casinha, ó. Tá dormindo. Agora tá escuro, mas acho que dá pra ver eles lá, ó. Precisa bem atenção no vídeo aí, dá pra ver.